Meu nome é Thaís, eu sou muito negra, não é pouco. Eu me vejo hoje uma mulher muito bonita, né? Porque eu não me vi assim. Foi muito difícil. Apesar de ter nascido numa família Em que a maioria das pessoas eram negras Mesmo convivendo com eles E me sentindo parte daquela família Eu não me achava negra Como eu tinha a pele clara Eu me achava branca Me faltava mesmo referências Faltava eu olhar e perceber Que existia uma beleza No cabelo afro, no traço afro E que aquilo era bonito, era legal E que aquilo era eu Eu não me identificava Até que um dia um amigo meu Eu tinha mais de 20 anos já Um amigo me chamou de mulata Ele falou Você é uma mulata muito linda Eu pensei mulata Porque a ideia de mulata que eu tinha Era de uma moça com a pele bem escura Na minha cabeça não era uma identidade Na minha cabeça era só a cor de uma pele E aí eu prestei atenção nisso que ele me disse E me incomodou E o fato de ter me incomodado Me fez pensar nessa negritude que eu tenho E que eu não tinha assumido E que eu não tinha encontrado E que eu percebi que foi por vergonha Que foi por não ter Não ter esse empoderamento Não poder falar com tranquilidade Olha, eu sou mesmo Eu sou negra Eu sou mulata Eu passei uma boa parte da minha vida Com aquela imagem Do cabelo armado Cabelo feio Cresci com a minha mãe às vezes Penteando o meu cabelo Falando Ai, menina, o cabelo tá ruim Ai, como é difícil Às vezes dá aquela puxada assim no cabelo Mesmo a minha família sendo toda negra Praticamente Eu não tinha nenhuma noção De como cuidar de um cabelo De como arrumar um cabelo Crespo Todas as minhas amigas tinham cabelo liso E era simplesmente passar um pente E eu ficava tipo Gente, o que que tá acontecendo? E eu passava a mão no meu cabelo E ela tinha tipo essa raiz Que não dava pra passar a mão As pessoas sempre viram de um jeito diferente E sempre olharam de um jeito diferente Aquela coisa de querer tocar E querer mexer Eu ficava Gente, é um cabelo normal E aí, pra escolher par Pra dançar festa junina Não tinha E os meninos eu sempre ficava por último Enfim Brincadeirinha Sempre deixava Zoavam Ah, vai pegar a Thaís Então Tipo, era uma zoeira Ninguém queria Eu lembro de falar assim Ai, ele é branquinho Ele vai com a branquinha Você é neguinha Você vai com o neguinho Pra gente entender O que que o negro passa hoje De algumas situações ainda Que existem De algum preconceito De alguma discriminação De alguma segregação A gente tem que olhar pro passado Pensando nisso O que que a gente tem? A gente tem uma história De um povo Que foi trazido da África Do continente africano Para o Brasil Para o trabalho Nas lavouras Depois na mineração A mulher negra No passado Ela trabalhava na lavoura Ela trabalhava principalmente Dos trabalhos domésticos Dentro das casas Então elas serviam Para tirar o leite E doar Os filhos Das mulheres brancas E a escravidão no Brasil Acabou Em 1888 No dia 13 de maio Quando Tem a lei Áurea A lei da princesa Isabel Que encerra Com o processo de escravidão Com o tráfico De pessoas humanas E coloca isso Como algo ilegal No Brasil Hoje O que que a gente percebe Hoje Que há uma maior participação Das mulheres negras Mas ainda é pouco Nós temos uma Uma quantidade de negros No Brasil Muito maior Do que a quantidade De representatividade A gente encontra A mulher negra Em alguns espaços Com mais facilidade Como num trabalho braçal Mas num trabalho intelectual Talvez numa atividade De administrador De empresa Talvez numa atividade Como juíza Como promotora Nós vamos encontrar Uma quantidade Um pouco menor Isso é Resquício da escravidão Isso é resquício Do nosso passado Da falta de oportunidade Que havia no passado E que hoje Ela vai mostrando As consequências Do que foi feito No passado Há mais possibilidades Há mais oportunidades Sim Mas ainda é pouco Por isso que é necessário Ações públicas Para desenvolver isso Para gerar mais oportunidades Para gerar mais condições E ao mesmo tempo Há uma necessidade Da sociedade De pensar diferente A gente não pode pensar No negro Só na época do carnaval A gente não pode pensar Na beleza da mulher negra Somente na época do carnaval A gente não pode pensar Que a beleza negra Só se dá em determinados momentos A beleza negra Faz parte da história Do Brasil Nós somos todos negros Todos somos negros Não é só o tom de pele Que define você como negro Você tem características Do negro Se você reparar A maioria das pessoas Tem características Nós temos uma cultura Nós temos hábitos Nós temos falas Nós temos comportamentos Que faz parte Da história da África Não é nada romântico A minha transição Fui para Brasília E aí lá é 220 E aqui é 110 Aí lá Meu secador e minha chapinha Não funcionavam E eu fiquei usando Meu cabelo cacheado Do jeito que ele estava natural Esse mês todo E aí desmistificou tudo Porque primeiro Não é difícil de cuidar Eu achava que era Muito mais fácil o liso Não Porque ele acordava E ficava do jeito Que ele quisesse Cansa Você ficar escravo Dependente Se eu sair Meu cabelo vai enrolar Se está só na chapinha Ai minha raiz Não está tão lisinha Se chover Ela vai armar Então é um processo Que veio acontecendo Dentro de mim Assim Vagarosamente Aí quando ela me perguntou Você não lembra mais Que jeito que é o seu cabelo E eu Eu percebi Que eu não lembrava mais Como era a estrutura Do meu cabelo Eu falei Pera Tem alguma coisa errada Porque eu falo assim A gente tem que saber Como a gente é de verdade E tipo Isso me fez repensar E eu quis entender Tipo assim Como que é realmente Vamos se rever Renascer Guerra com o cabelo Sempre tive Até hoje A nossa relação É de amor e ódio E eu Particularmente Sempre tive Alguns problemas Com autoestima Nunca consegui me enxergar Como uma pessoa bonita O cabelo Reflete um processo Que eu estou vivendo Dentro de mim De me aceitar De me reconhecer Como mulher Uma mulher negra Eu comecei a assistir Algumas meninas Na internet E comecei a aprender Com elas Sabe Como arrumar Um cabelo crespo Um cabelo cacheado Indo em mulheres Que sabiam cuidar Desse tipo de cabelo Satisfação A pouco Satisfação Em ver Uma pessoa O olho brilhar Sabe aquele sorriso Que chega a tremer A bochecha Antes dela falar Obrigada Eu amei Entende? Mas não é uma satisfação Porque sou eu Porque eu sei Que ela também pode Entende? Eu sei que ela Pode estar Onde quiser A hora que ela quiser Perante quem ela quiser Criação De um único ser É o que todo mundo é Então é isso Que eu tento passar Para o cliente Para Acorda Você pode Então chegam Debilitadas Mas não saem Debilitadas Eu não consigo Não é mérito meu É porque isso Está dentro Essa força Está dentro De cada um Ainda existe Gente preconceituosa Ainda existe Gente que acha Que o negro É inferior ao branco Ainda existe Gente que pensa Que o negro Não deveria ocupar Determinados cargos E isso a gente Percebe Em determinadas situações Quando As meninas Que querem usar o cabelo Ou os meninos Que querem usar o cabelo O pichain A palavra pichain Do tupi Significa enrolado Significa o cabelo Encaraculado Então ainda Quando você percebe Que as pessoas Têm dificuldade De usar o cabelo Pichain Ou o cabelo enrolado Pela fala do outro Pelo olhar do outro Pela piada do outro Isso demonstra Que alguma coisa Do passado Ainda existe Na história Das pessoas Eu acho que Eu posso falar Que eu ainda estou Me encontrando Nisso tudo Porque Eu acho que Do mesmo jeito Que as pessoas Agora estão vendo O cabelo cachado Como um cabelo Normal Como qualquer outro Como um cabelo liso Como um cabelo ondulado Eu acho que ainda É muito difícil As pessoas verem Um cabelo crespo Que não forma caixa Como um cabelo normal Também Sabe É estranho As pessoas perguntarem Tipo Nossa Seu cabelo Não forma caixa Seu cabelo é cacheado Eu falo Não gente Ele é crespo Ou até mesmo Tipo Nossa Que cabelo diferente Posso tocar? Sabe Então acho Que são frases Que você fica meio Sem graça De responder Sem graça De falar Porque É como as pessoas Não sabem lidar com isso Eu aprendi Que Independente se eu quero Um cabelo crespo Um cabelo liso Ou um cabelo ondulado Tipo Ter essa liberdade De poder Escolher como eu quero O meu cabelo Sabe Mas poder me aceitar Do jeito que eu sou Não impor As pessoas De terem Um cabelo liso Ou de ter Que aceitar O cabelo cacheado Mas de poder aceitar Que as pessoas São o que elas são Mas que elas podem mudar No meio disso tudo Sabe Quando eu fui Falar Eu decidi Que eu queria Transição total Que eu não queria Mais nenhum tipo De química No meu cabelo Eu fui E cortei o cabelo E aí foi um impacto Na minha casa Porque minha família Não aceitou o meu cabelo Do jeito que ele ficou Porque antes fazia cacho E ele é crespo E eu tava me achando lindo Eu olhava no espelho E eu falava Cara, tá lindo E aí eu coroei tudo isso Com um ensaio fotográfico Então quando eu fiz 29 anos Eu me dei de presente Um ensaio fotográfico Pra me enxergar Mulher e bonita E aí eu me achei linda Sensacionalmente linda Esse projeto Esse projeto Ele ia começar só Com uma fotografia Ele ia começar só Com um ensaio fotográfico E fazer uma exposição De fotos Mas eu percebi Que Falei não Só foto é pouco Essas meninas Tem vozes Tem muita história Por trás Por vim De uma família Onde Eu tenho Parentes Que são negros De certa forma Muitos deles Não falam que sentiam preconceito Mas eu via E Não sei Eu acho que estava aqui Guardado Sabe Há muito tempo Isso A causa não é minha Eu não sinto na pele Como elas Sabe Mas A gente vê né A gente tem que ter empatia Eu acho que é por muito tempo A gente ficou muito calada Assim É muito tempo De opressão E às vezes As pessoas falam assim Ah não tem Ah mas hoje Não tem preconceito Às vezes não tem Daquela forma Tão estampada Mas tem no olhar Tem no julgamento Numa brincadeira Hoje não existe mais um padrão De ser belo A gente não pode aceitar mais Eu acho que isso né Ser belo é só se for De determinada forma Com determinadas características Eu acho que não existe mais Características para ser belo Eu sou belo Eu sou bonito Eu sou quem eu sou Esse é o meu padrão O padrão é Ter a minha identidade Acho que o padrão hoje É ser você Independente Do que as pessoas pensam Independente se existe Uma indústria Que tenta colocar Um padrão de beleza O padrão é você Você se encaixa No seu padrão Ninguém melhor do que você Para definir o seu padrão O cabelo em si É muito importante Para a gente Para a mulher assim Porque faz parte da beleza Ele que emoldura O nosso rosto É a nossa moldura E faz parte Do meu ser Ele transparece Transparece A minha forma De pensar O meu jeito De me encontrar Enquanto mulher Perceber que Eu não estava Sendo quem eu era Sabe Não estava Podendo me expressar Completamente E mostrar até Tipo Que eu era uma pessoa Alegre Que eu era uma pessoa Feliz Uma pessoa falante E ver isso Sabe Que eu não estava Sendo quem eu era Acho que foi o ponto Principal Que fez eu Querer me encontrar Nisso tudo O empoderamento A própria palavra Fala que é Empoderar É ter poder de algo Pra mim É saber que Eu sou linda Do jeito que eu estou E todas as mulheres Podem ser lindas Do jeito que elas são Do jeito que elas nasceram Do jeito que Deus fez elas Sabe É até entender O amor de Deus Você entender Que você é linda Desse jeito Tá bom É você conseguir Andar na rua E não se preocupar Com os olhares Das pessoas Porque você sabe Na sua essência Que você é linda Isso é empoderamento É você Não ficar com medo Do que a sociedade Vai falar Igual uma pessoa Essa semana Há duas semanas atrás Uma pessoa falou assim Mas você É professora universitária Com esse cabelo Eu falei Eu sou professora universitária Negra maravilhosa E com esse cabelo O preconceito Existe no Brasil É cultural E é algo Que está Muito entranhado Na gente Então é claro Que acontece Mas não me tira Mais o centro Não me abalo mais Não me faz Me perguntar Sobre quem eu sou Mais Isso já está resolvido Eu preciso disso Até porque Eu tenho uma filha E eu quero que ela Entenda como eu sou Para ela entender Como ela é Para ela se reconhecer Antes de tudo É até importante dizer Que o processo De adeus O processo De se despedir Dessa pessoa Que você vê E não se reconhece Mais nela Ele é doloroso Sim Ele O parto Nunca é fácil O meu cabelo Foi esse parto Foi esse momento De De renascer mesmo E aí Você olha e fala É isso Você fala Nossa E aí você Se acha Muito bonito Muito bonito mesmo Se ver inteiro Você consegue Se ver inteiro Não existe Uma palavra Para Para conseguir Descrever Esse momento De De plenitude De você Olhar no espelho E falar Nossa Essa aí sou eu Não aquela Essa Essa sou eu É muito bonito Muito gostoso Eu acho que o cabelo Ele refletiu No que eu precisava Para a minha vida em si Eu acho que Quando a gente Começa a se perceber As coisas começam a mudar Eu quero um cabelo liso Não Eu não quero Eu quero assumir Eu quero que a negra Que está aqui Com o meu cabelo Com o meu nariz Largo na cara Com a minha boca Carnuda Eu quero lindo Não Eu quero rapar a cabeça É lindo Eu sou uma pessoa Completamente livre Disso É Fala o que quiser Eu vou sorrir Sempre Eu sou uma pessoa 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 Tchau, tchau.